Oi pessoal, eu sou a Kari e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Esperem que bem. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um jogo que eu estava muito ansiosa para jogar. Ele acabou de lançar, hoje é dia 25 de abril, e ele se chama Roots of Pacha. Eu mal posso esperar para jogar. E eu queria jogar e ter as minhas primeiras impressões em vídeo e jogar com vocês, para vocês verem como o jogo é, e depois eu poder fazer um vídeo se vale a pena ou não comprar e jogar o jogo. Mas eu estou muito ansiosa para jogar ele. Mas antes de passar para a gameplay, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito por aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá começar esse jogo. Ok, agora a gente tem que criar o nosso personagem. Eu lembro que quando eu estava ainda para lançar o jogo, eles fizeram um aplicativo para a gente criar o nosso personagem. E aquilo foi super legal, dá para a gente ver como ia ser a tela de criação. E aqui, vamos lá. Tipo de corpo. Vamos deixar esse aqui. A cor da pele é essa. Os olhos, eu quero... Monocelha. Não, eu quero... Eu vou pôr esse aqui mesmo. Cor dos olhos, castanhas. Vamos ser bem básicas. Tatuagem. Eu gostei dessa. Cor da tatuagem. Eu vou botar verde. Porque eu gosto de verde, né? Penteado. Olha o Goku. Mas eu quero... Alguma coisa interessante. Não, não. Eu gostei desse. É, eu gostei desse. Cor do cabelo. Vai ser... Eu vou ser bem básica. Vai ser ou marrom... Ó, essa cor é legal, hein? É, eu vou deixar essa. Barba, não. Roupa. Só tem duas. Não tem como botar a cor meio branca. Acho que não. Isso aqui fica legal. Eu não sabia que eu tinha botado o olho roxo, mas agora vai ficar. Ai, aqui tá massa. Eu gostei, gostei, gostei de colocar. Tá, calçados. Cor do calçado. Vou deixar assim. Eu acho que eu gostei de como tá. Ótimo, perfeito. Vamos embora. Vamos jogar. Véspera de ano novo. Nosso primeiro inverno nessa terra está quase no fim. O clã está voltando da montanha para casa. Olha que coisa mais fofa. Como o tempo impressiona. É inacreditável. Seu rito de passagem está chegando. Parece que o encontramos ainda ontem. Aposto que o seu totem vai ser o mais legal de todos. Talvez. Já consigo sentir algo diferente em você até mesmo agora. Eu não quero que o festival de inverno acabe. Não estou pronto para ir deitar. Mais uma história, por favor. Quer dizer... Eu errei na entonação. Mais uma história, por favor. Tudo bem. Só mais uma. Conte a história de como chegamos aqui. Eu gosto da sua forma de contar. Naquele tempo, o sol do verão ainda nos aquecia. Era o momento de escolher o dia para o próximo rito de passagem. Fuak, nosso grande xamã, consultou os espíritos e obteve uma resposta intrigante. Intrigante. Você deve se mudar. Eles pediram. Um pessoal normal jamais questionaria os espíritos, mas Fuak nunca foi normal. Por quê? Indagou. Você precisa encontrar uma árvore bem a leste. Afirmaram os espíritos. Porque aqui, somente o perigo lhe aguarda. Mas a gente não sabia de árvores de paixa a leste. Então nosso líder tinha um dilema difícil. Viajaremos por terras desconhecidas ou corremos o risco de desobedecer os espíritos. Mas havia algo que sempre estaria ao seu lado. O clã. A gente preparou as coisas e partiu. Caminhamos e caminhamos. Em pouco tempo as folhas começaram a ter outra coloração e nada de aparecer a árvore. Com frio e cansados, viajamos pela savana sem saber o quanto mais suportaríamos caminhar. Nosso chamão é forte, mas não é infalível. Teria ele cometido um erro? Teria ele cometido um erro? Enquanto acampávamos... A terra tremeu. A terra emitiu um som feroz enquanto as árvores ameaçavam tombar. Sem dúvida, era um sinal poderoso. Mas em que sentido? Nosso caminho percorrido foi bloqueado e o inverno estava muito próximo. Então o clã fez o que sempre fez melhor. Nós trabalhamos juntos. Alguns construíram as cabanas enquanto outros armazenavam comida para o inverno. Fox se separou do grupo. Notando sua ausência, Kari o seguiram por uma floresta próxima. Nosso chamão estava desolado. Como ele podia ter feito todos abandonarem suas cabanas e estarem presos em uma terra estranha? Mas então, eles a avistaram. Estávamos em casa. Caramba, mano. Que legal essa introdução. Ai. Não é à toa que eu estava tão ansiosa por esse jogo. Nossa, nossa, nossa. E é tudo tão fofo, tão bonito. Que bom que já acordou. Finalmente é primavera. Hora de atrapalhar. Eu sei que é uma ideia diferente, mas acho que vai dar certo. Podíamos cultivar alimentos com sementes selvagens aqui nesses campos. É só providenciar uma pequena limpeza. Ou uma grande. Ou uma grande. Gostaria de estar aí com vocês, mas meus ossos não são mais os mesmos. Com certeza você vai achar uma forma de ajudar, Igrok. Você sempre consegue. Obrigado, irmã. Eu também acho. O primeiro é cultivar. Encontre, plante e colha quatro colheitas. A... Jota para ver a mensagem, sinais de fumaça. O primeiro cultivo. Encontre sementes silvestres para plantar e cuidas. Depois escolha o seu precioso rendimento em poucos dias. Ok. Ah... Eu... Mostro onde eu estou? Ah, eu estou aqui. E esses pontos de interesse é para... Onde eu tenho que coletar? Eu acho. Vamos ver. Rito de passagem. O clã está se preparando para o rito de passagem amanhã. Fale com o clã. Tem que falar com 27 pessoas do clã. Ok. Vamos lá coletar as coisas que a gente tem que coletar. Aqui, semente de cenoura. E a gente coleta normal, clicando com o botão esquerdo do mouse. Tem outras coisas que a gente pode fazer. Usando sua biface, limpe os campos e are o solo para preparar a terra para plantio. Selecione uma semente no seu saco de sementes e então plante-a em solo arado. Selecione o odre do cinto de ferramentas e regue as plantas. Reabasteça o odre quando necessário em um ponto de água. Dentre alguns dias você colherá a sua produção. No começo você obterá sementes de plantas selvagens e de colheitas de plantas nos seus campos. Ok. Então é só eu sair pegando machado biface. Ok. E aí é só eu bater com o machadinho aqui para limpar a área, né? Ok. Até então, bem simples. Esse machadinho quebra-pedra? Ah, o quebra sim. E agora a gente vai a aranda terra. Vamos pegar mais sementes por aqui. Vamos ver. Oh. Ah, e por falar nisso eu tenho que conversar com o pessoal, né? A parceira do líder do clã, ela que organiza todos os festivais. Hum... Ok. A tanto a se fazer, precisamos estar em várias contribuições se quisermos prosperar nessa nova terra. Será de grande ajuda se você puder contribuir com três itens diferentes. Pacham são famosos por trabalharem juntos. Como membro deste clã, Pacham, espera-se que você contribua para a sua prosperidade. Então, para aumentar a prosperidade eu tenho que dar três itens diferentes. Olha que fofa! Você conhece a Ada como a curandeira do clã. Ela mantém a sua caixa de medicamentos abastecida com ervas. Ela é irmã do... Do xamã. E Grock me contou seus planos para os campos. Eu coloquei algumas dessas plantas. Ai, mais sementinhas. Ótimo. Diverta-se nos campos. Obrigada. Tati é a contadora de histórias e fofocas do clã. Ótimo. Adoro. Vamos ser amiga dela para sobre desbabadas. Quer tentar a sorte no jogo de ossos? Não, fica para a próxima. Estarei aqui se quiser jogar mais tarde. Ok, obrigada. Vamos deixar isso para a próxima. Vamos terminar, né? Pelo menos... De organizar isso aqui. Fazer uma plantaçãozinha mínima. Para tentar ter alguma coisa para comer. Eu tenho mais... Eu não sei se eu tenho mais sementes. Tenho as sementinhas de batata. Não, de tomate. Agora eu tenho que regar isso aqui. E esperar para depois. Então, enquanto isso, vamos nos apresentar para o pessoal. Ah, com ela eu já falei. Você conhece Mari como sua avó adotiva e a pessoa que monitora o clima. Hum... Legal. Ofereci uma flor. Começa no meu retiro de passagem. Há muito tempo atrás. Fordatura. Amanhã será um dia especial. Eu sinto. Ah, eu acho que esse aqui que está escondido aqui é o Xamã. Vamos lá falar com ele. Saber o que se passa na cabeça. Não, o Xamã não. Esse aqui está novo demais para ser um Xamã. Garek ou Garek. Garek é o pensador do clã. Ele geralmente está contemplando como as coisas funcionam. Hum. Interessante. E Grog um... E é bonito, hein? E Grog um pediu para ajudar a encontrar sementes para os campos. Só de pensar que essas pedrinhas pequenas se transformaram em plantas. Mais sementes. Obrigada. Temos um doguinho. Olha aqui, amor. Vou fazer carinho no doguinho. Ele não parece confiar bastante em nós. Será que eu consigo pegar madeira com a pedrinha? Vamos ver. Se eu consigo pegar madeira... Não. Precisamos de uma ferramenta mais forte para isso. Como é que eu vou colher uma árvore? Derrubar uma árvore com um pedaço de pedra? Não faz sentido, né? A cabecinha. Vamos entrar aqui e ver se tem gente aqui dentro. Não tem ninguém, mas a casa é bem chique. Caramba! Chique demais. Vamos ver aqui quem é você. Ah, tem gente aqui. A culinária. Você pode cozinhar no Lapachão ou na sua casa, caso você construa uma. As receitas que você pode fazer dependendo dos utensílios que você possui. Você pode conseguir mais utensílios da Tari e eles ficarão disponíveis conforme o seu clã prospera. Selecione uma receita e complete os itens necessários para cozinhar algo. Interessante. Não tenho nada para cozinhar. Eu quero falar com você. Nuka é o filho do líder que preferia estar na cozinha do que na frente de uma multidão. Cozinhar me tranquiliza. Que bom. Tenho que fazer uma compota. Ok, eu já fiz cinco. Tá, então como é que faz a compota? Eu tenho que botar... Ah, tá. Entendi. Vivendo e aprendendo. Já fiz uma compota. Olha que lindo isso aqui. Caramba, é tudo muito bonito. Bonito. Olha que bonitinho todo mundo dançando. Não, peraí. Vamos dançar também. Fala, que legal. O outro veio dançar junto. Fala, que fofura. Eu não acredito que ela vai dançar também. Não, não vai. Seria bom demais, se é verdade. Cara, que amor. Ir dormir. Já quer ir dormir? Sim, por favor. Resumo. Contribuições do clã. Prosperidade. 2020. Minhas contribuições. Agora eu tenho... Eu tenho que entender pra que servem essas contribuições direito. Porque tá, eu tenho que dar contribuição. Mas com essas contribuições eu posso desbloquear... Mais coisas, tipo upgrades e tal. Seu rito de passagem. O clã viajou bastante para esse dia. Vamos ver qual é a desse rito de passagem. Fuak. Quando perguntei à Pasha pela primeira vez sobre esse dia, ela nos pediu que deixássemos nosso antigo lar. Nós viajamos bastante, mas ela nos recompensou com esta terra segura e frutífera. Ela tem nos concedido muito. Hoje, nós a honramos com uma promessa. Quando nossos tótenes estão prontos para se revelar, é que somos solicitados a servir a terra aos espíritos e ao nosso clã. Vamos começar. Ah, que legal, Ziquinha. E bom, Frey e Nook. Como vocês selarão este compromisso? Com as pedras de Pasha descobri a magia do som. Hoje eu ofereço meu primeiro instrumento. E bom, nós ouvimos o rugido de sua música. O leão das cavernas é o espírito que o protegerá. Ah, que legal, Ziquinha. Tem o espírito animal? Uau! Foi nas águas de Pasha que aprendi a observar os movimentos dos peixes. Hoje ofereço a pesca que ela me concedeu esta manhã. Mano, isso é muito legal. Fler, você demonstrou sua paciência à margem dos rios. O animal que o protegerá é o urso. Que legal. Pasha me ensina a arte de combinar ingredientes para fazer comidas deliciosas. Hoje quero oferecer meu melhor prato. Nook, eu conheço apenas uma criatura com essa sua paixão por comida. O javali selvagem protegerá você. Eu quero saber o que eu vou dar, que eu não tenho nada. E eu vou dar o quê? Eu não tenho nada para botar no buraco. Karen, como você sabe desse compromisso? Sementes que crescem rápido e viram comida e que podemos colher. Um peixe que tiver sorte de pescar. Uma flor que floresce como uma amizade. Um prato que nos concede energia para o dia. Entendi, entendi. Se eu colocar semente, vai ter uma velocidade no crescimento da semente normalmente. O peixe aumenta a sorte. A flor aumenta a amizade. E a comida aumenta a energia. Alguma coisa assim nesse estilo? Eu vou botar sementes. Eu vou ser fazendeira desde o começo. Vou ser a fazendeira. Pasha admira sua paixão por plantas. Suas plantas irão crescer mais rápido. É bom, porque aí tem comida tudo certinho. Por gerações, temos sido guiados pelos espíritos de animais. Mas, muito tempo atrás, quando o Pasha gerou a humanidade, a partir das estrelas, era o espírito ancestral dela que nos orientava. Vamos ver o que é que eu vou receber. Tari, esse mesmo espírito nos protege agora. A árvore de Pasha. Mas, me diz, se eu colocasse qualquer outra coisa, a árvore ainda ser meu espírito? Sejam quais forem os planos de Pasha, saiba que estaremos aqui com vocês. Eu fico muito feliz que a árvore seja meu espírito. Eu sou muito vibe de natureza. Gosto de árvore e planta. Olha, Iti. Não parece responder a você. Se pudéssemos fazê-los confiar em nós. Hum, diz quanta ideia. Olha que legal. Estabelecer-se na terra é inspirar o clã e ter ideias de como melhorar o modo como vivemos. Ideias exigem que o clã tenha uma certa prosperidade e itens para serem desenvolvidas. Aproximando-se dos animais na floresta. Nova ideia. Gente, eu tô... Quanta coisa. Parece mesmo que é algo especial nessa terra. Gente, eu tô... Ai, eu tô amando. Você viu aqueles belos animais também? Eles não parecem ter medo, mas também não nos dão muita atenção. Eu ouvi reagir a alguns pássaros, então pedi a Ibom para cantar quando eles estivessem por perto. Mas sua linda voz parece não funcionar. Eu me lembro de uma história sobre animais que gostavam de música. Amizade animal. Ou que eu relembro uma história que nos ajudará a nos aproximar dos animais. Então eu preciso coletar fibra vegetal. Ok, interessante. Então pra conseguir as coisas a gente precisa de ideias. Deixa eu só arregar aqui. Colocar mais um... Mais uma coisinha. Uma semente. Vixe, sem água tem que ir lá embaixo. Não tem um poço. Para o rio. De novo. Não. Hum. Aqui. Voda tem uma nova ideia. Voda acha que é uma fonte de água mais conveniente no subsolo. Ah, tá. Nossa, que legal. Então é assim que a gente consegue fazer o upgrade das coisas. Agora, eu tenho que falar com a outra moça. E a outra moça. Essa Tari, que tá lá na floresta. E a Voda. A Voda tá aqui. Então eu vou lá. Lá eu vou falar com ela. Porque, já que eu tô aqui desse lado, eu não vou perder tanto tempo. Aqui ela. Fazer viagens ao rio para reabastecer nossos outros torna-se cansativo. Enquanto eu tiro a vossa neca, ouvi o som de água no subsolo. Eu me pergunto se há uma maneira de alcançá-la. Preciso de pedra. Voda aqui a alcançar água do subterrâneo mais conveniente. Hum. Eu preciso de 20 pedras. Vamos lá. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Ok, ok. Eu vou catar as coisas. Relaxa aí. Catar as coisas já levo pra tu. A gente fazer isso. Vamos lá falar com ela. E a minha coisa já tá acabando. Nada consegue me acordar quando eu tô dormindo. Não é mesmo o ronco do Jack? Discutir ideia. Pesquisar. Se cavarmos, talvez consigamos chegar à água. Mas como com tela? Ideia, poço. Voda começou a trabalhar nessa ideia. Ainda estou pesquisando. Beba um chá de camomila calmamente e volte em um dia. Hum. Ai, eu... Putz. Eu tô gostando demais disso. Caramba. Isso deixa a dinâmica do jogo bem divertida. Agora, cadê o moço que pediu aqui? Se algum animal te der trabalho, me avise. Eu falarei com ele. Sim, moço. Eu quero saber da tua ideia. Vamos pesquisar isso aí. Tente conheceria a história sobre animais e músicas. Eu vou trabalhar nisso. Ótimo. Ih, acabou minha energia. Então, vamos ver aqui o inventário. Criar. Eu posso criar baú. Quer dizer, é caixa de pedra. Vamos criar um. Só pra ver, né? Deixa eu ver o que mais. Secado solar. Chão de pedra. Hum, que bonitinho. Madeira. Chão de madeira. E chão sujo. Ok, vamos botar o baú no chão. Botar aqui do lado da casa. Muito perto da construção. Não sei onde eu vou botar. Vou botar por aqui. Abrir e pintar. Ah, pode pintar o baú. Que legal. Que legal. Eita. Olha a chuva. E tá tão escuro. Pelo menos eu não preciso regar. Ah, águas rasas. O totem de freia é demais pra suportar. Qual foi o dele mesmo? O urso? Não. Acho que foi o urso, não foi? Oka aprendeu uma maneira de fazer os animais confiarem em nós. Com uma velha história. E tudo está indo bem quando acaba bem. Incluindo a pesquisa de Voda. Ok. Vamos primeiro no moço pra saber o que é que deu errado com o totem dele. É, ele tá aqui embaixo. Ele tava indo tão bem. Um pescador nato. Vamos ver o que é que deu errado. Moço, o que é que deu errado com o seu totem? Um totem do urso. Eu adoro pescar, mas não sei se estou pronto para que o clã dependa só de mim. Você poderia me ajudar pescando e contribuindo com três peixes? Isso me ajudaria demais. Pesca e contribua com três peixes. Vamos aqui perto do rio. É com isso aqui, não é? Ai, achei fácil. Cadê o peixe? Ah, eu tenho que manter em cima. Ok. Peguei? Peguei! Pronto. Eu vou lá contribuir com três peixinhos. Mas antes, deixa eu ver. Tem outra pessoa querendo falar comigo. Tem uma casinha bem aqui. A gente vai lá falar com essa pessoa para saber o que é que eles querem. Aqui. Ah, é a ideia para chegar perto dos animais. Não, ô moço, o cachorro, sai da frente. Eu tinha razão. Tete me encontrou a história novamente. Nossos ancestrais imitavam pássaros para se aproximar de suas presas. Com os apitos certos, os animais não correriam. Isso me fez pensar nas nossas flautas. Aquelas que usamos para rituais de danças. Alguns deles sonham como pássaros também. Pedi ao Acre para fazer essa flauta especial. Tenho certeza que vai funcionar. Legal. Por favor, não deixe... Por que você não... Por que você não experimenta fazer novos amigos? Aqui. Aproxime-se de um animal selvagem e tente interagir com ele. Uma vez por dia, sintonize com o animal ao tocar uma melodia até todas as notas serem preenchidas. Uma vez totalmente sintonizado, mais ações ficarão disponíveis. Tal como conversar, o que aumentará sua amizade com eles. Com o tempo, você será capaz de convidar animais selvagens para viverem nos campos enquanto outros poderão viver na sua casa. Coelhinho! Você também pode trocar flauta por área ao não selecionar um animal específico. Eles reagirão de acordo com seus status. Animais selvagens sinalizarão o caso de notem e animais totalmente sintonizados terão a amizade aumentada. Ok. Eu quero tocar. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Vamos lá na floresta tocar para os animais. Aqui, ó, tem um birimbelinho aqui. Sintoniza. Eu amei isso. De verdade, eu amei demais. Eu vou tocar para esse bichinho aqui. Bom dia, moça. É uma música diferente para cada bicho? Olha esses... É uma música diferente para cada bicho, cara. Que lindo! Olha, dá para catar um monte de coisa por aqui. Rosa mosqueta. Ah, eu acho que pode pegar esse cogumelo, né? Pode. Olha só. Vários cogumelos e essa caverna aqui. Antes de entrar ali, deixa eu vir aqui atrás da cachoeira para ver o que tem. Nada. Este é um atalho para a aldeia, deixa eu voltar. Não, 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 não. Entendi. Um atalhozinho. Ainda bem que eles pensaram nisso, porque descer tudo de volta para voltar para a aldeia seria triste de triste. E, olha, uma caverna. O que é isso aqui verde? Nada. Não, eu não queria tocar. Ah! Isso foi bonito? O que é isso? Vamos impressionar. Esse poder ainda está fora de alcance. Então eu ainda não posso fazer nada por aqui? Ok. Mas pelo menos a gente já sabe que tem uma caverna gigantesca. Ah, eu tenho que falar com a moça do poço, né? Mas onde é que ela está? Voda. Eita, está todo mundo dentro da casinha? Está todo mundo aqui? Olha só que fofo! Olha isso aqui. Moça, tudo que precisamos é de um buraco fundo suficiente para a água fluir e algumas pedras para contê-la. Eu chamo isso de poço. Eu fiz para você com materiais que você me trouxe. Nice! Ótimo, viu, moça? Vou dar 10 de 10. Cadê? Eu posso dançar? Vamos dançar. Eu amei isso. É muito fofo. E esse cara aqui dançando no Gunnam Style? Aqui, olha. Aqui. As cavernas chamam. Uma energia para se fluir pelas cavernas. Ai, agora eu posso ir lá. Ai, eu quero ver. Quero ver. Quero ver. Ih, rapaz. Ih, que eu estou animada. Vamos lá. Corre lá nas cavernas. Ok, vamos ver o que tem nas cavernas de tão misterioso. Olha. Meu Deus! É um tatu. Veja. Um trela. Olha. Tudo bem. Basta fazer o que praticamos. Eu não lembro minhas partes. Clip. Deixa comigo. Certo. É só não exagerar no drama. Eu jamais faria isso. Patu. As cavernas são labirintos de desafios criados pelos tótens para testar você. Não vai ser fácil, mas você consegue. Para passar nas provas, você precisa comprovar a sua força. Quebrando as pedras. Desculpe. Fala que bonitinho. Boa sorte. Tá, mas eu não tenho picareta. Eu tenho uma pedra para quebrar pedra. Então. Força. Tecnicamente, a gente tem muita força, né? Para usar uma pedra para quebrar outra pedra. Mas será que eu tenho que falar? Quebrar as pedras todas. Eita. Ah. Interessante. Tenho que falar contigo? Boa sorte na tentativa, Trela. O que é Trela? Vamos quebrando as pedras. O que é aquilo? Aquela água pingando. Será que... Hum... Mas deixa eu dar uma explorada aqui rapidinho. Abriu um aqui, um ali. Várias salas. Mas será que se eu sair... Eu vou ter que abrir tudo de novo? Eu vou quebrar todas para ver se abre se essa área aqui com videiras é. Mas acho que não é não. Estou perdendo tempo. Nossa. Olá. Combinar os símbolos das estátuas com as minhas pinturas foi uma ideia da Dom. Mas eu estou muito orgulhosa da Pinha e da Romã que desenhei para este aqui. Pinha e Romã aqui. Lipe só quer ter certeza de que continua um segredo. Ah. Esquece. Ah. Pinha. Pinha e Romã. Então eu tenho que pegar as árvores? Não sei. Assim como o que oferece a árvore robusta, nossa relação será frutífera, Trela. Vamos tentar quebrar mais. Aí abriu. Então esse rosinha fez um mapinha e um desenho de um mapinha e um romã. O que é isso? Inspecionar. Honra esse totem com o que ele deseja. E você será considerado digno de sua atenção. Ver pinturas. Pinha e Romã. Um G. Duas árvores. Entendi. E você, quem é? Antes de pedir favores dos totens, você precisa oferecer sua amizade em forma de presente. Dicas estão pintadas nas paredes com símbolos que combinam com o que o totem deseja. Então a Pinha e a Romã. Olha, eu não sou vó de enigma não, viu? Eu sou meio broquinha. Queria saber mais sobre isso aqui. Como é que eu descubro, mas... Vamos indo. Vamos indo. Vamos voltar pra aldeia. E lá a gente pensa em mais alguma coisa. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Porque já faz mais de uma hora que eu tô jogando. E se deixar, eu não paro mais. Nossa, esse jogo... Tá muito melhor do que eu imaginava. Tá muito divertido. Só nesse tempo que eu joguei. Nossa, eu tô muito ansiosa pra descobrir as outras coisas. Caramba, a história é legal. Tem tanta coisa pra fazer. Eu amei os gráficos. Tava tudo muito divertido. Eu pretendo jogar mais um pouco pra fazer um vídeo falando os prós e os contras do jogo. Mas só por esse tempo que eu joguei, eu já gostei bastante dele. Me diz aí o que você achou do jogo. Se você gostou, se você pretende comprar. E se você gostaria que eu trouxesse uma série dele aqui no canal. Pra ler as descobertas e essas coisas. Porque eu com certeza vou jogar ele. Eu vou parar todos os meus outros jogos que eu estou jogando pra jogar ele. Então, se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal. Que isso vai me ajudar muito por aqui. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada pelo apoio. E não esqueça. Você é incrível. Não importa o que digam. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.